É um comentário a respeito desse vídeo, onde se reúnem vários e vários pronunciamentos do Francisco, onde ele claramente diz que é proibido o proselitismo com outras religiões. É um termo que, aliás, empregado de uma forma muito desonesta, porque o que o Vaticano II chama de proselitismo, num tom, numa conotação pejorativa, é, na verdade, o simples apostolado que compete a todo pastor de almas. Então, eles têm que fazer o tal do proselitismo, isto é, converter o mundo ao Evangelho. Essa é a missão deles. Então, esta sequência ininterrupta de condenações ao proselitismo, feita pelo Francisco, ela pode ser vista, sim, à luz da tradição. Sim, da tradição, mas não a tradição católica, não se engane, mas a tradição conciliar. Ele está em plena continuidade. Nós podemos falar aqui, realmente, aqui nós damos razão para o Josef Ratzinger, realmente há uma hermenêutica de continuidade. Uma continuidade entre eles, ou uma continuidade entre heréges. Nisso há continuidade. Há uma perfeita continuidade entre os protestantes liberais e o Vaticano II. Nós enxergamos essa continuidade na visão deles. Não entre eles e os católicos, porque não há continuidade nenhuma. Mas, entre eles mesmos, entre heréges, há uma grande continuidade nas linhas gerais. Embora eles discordem, às vezes, no como aplicar, às vezes, na ênfase que vai se dar à questão. Mas, aquilo que o Francisco fala torto e a direito, era algo que, ocasionalmente, falava também o Ratzinger e o João Paulo II. Ele apenas está continuando a mesma coisa. E a gente se escandaliza com isso, porque a gente é muito ignorante, ou esquece muito facilmente dos acontecimentos do passado. Passado recente. Por exemplo, se você pegar um ato de João Paulo II, notável, e que está em plena harmonia com o que o Francisco está dizendo aí, você vai compreender isso muito bem. Então, nós temos que, em 1993, o João Paulo II publicou, no seu departamento de ecumenismo, um diretório para a aplicação dos princípios ecumênicos. E, lá nesse documento, no número 125, ele diz o seguinte. Preste atenção no que eu vou ler aqui. E aí você vai ver, assim, a continuidade que existe entre o Francisco e o João Paulo II. Então, ele fala o seguinte. Antes de continuar a leitura, só informo que isso está em patente contradição com a doutrina católica, que diz que mesmo que a pessoa tenha boa fé, ela não pode receber. Mesmo que ela tenha fé na Eucaristia e tudo mais, mas não tenha fé católica, ela não pode receber antes de se reconciliar com a igreja católica. Essa doutrina católica, isso aqui é uma patente contradição. Mas tem mais. Ele continua. Diz assim. Também, nestes casos, há que prestar atenção à disciplina das igrejas orientais, para seus próprios fiéis, e evitar toda a aparência de proselitismo. Opa! Proselitismo, é isso mesmo. Evitar toda a aparência de proselitismo. Você não pode nem sugerir que você está tentando converter a pessoa ao catolicismo. Não pode. E, além do mais, você tem que seguir os princípios, a disciplina da igreja ortodoxa, a igreja oriental em questão. Compreende? Então, além de você prestar um serviço ali para eles, trabalhar como um padre ortodoxo, você não pode de jeito nenhum falar em catolicismo para essa pessoa. Você está entendendo o que isso quer dizer? Isso é simplesmente uma repetição do que você acaba de ver nesse vídeo do Francisco. Existe alguma contradição nisso? Ele é mais herégeo do que João Paulo II? Não. Tanto quanto. Ambos são igualmente heréges. Compreende? Agora, o Francisco, ele está falando à torta e direito o que o Voitila já acreditava. É a fé conciliar, é a fé herética deles. Agora, você vai e olha para o que se escrevia antes do Vaticano II sobre isso. Sempre se diz, se a pessoa está em estado de saúde, porque quando ela está... Claro que quando a pessoa está à beira da morte, é uma outra coisa. Entende? Há concessões nesse ponto. Mas aqui eles não estão falando disso. Mas estão falando de uma pessoa que pede, porque não tem ali um padre de diante e espontaneamente quer receber do padre católico. Então, uma pessoa que pode estar em estado de saúde. Compreende? Então, isso aí, meu amigo. Uma pessoa em estado de saúde, se você for ver nos manuais, ele vai dizer, o padre primeiro tem que fazer de tudo para converter essa pessoa. Enquanto há esperança, o padre tem que fazer de tudo para convertê-la. em antemão, porque senão não adianta. Senão, esse sacramento vai ser para a condenação dessa pessoa e não para a salvação dela. Porque receber um sacramento sem a fé, fé católica, é como comer o cordeiro fora da casa. Não seja, é ilícito, não pode. É como você estar, como dizia São Jerônimo, fora da arca de Noé. Entende? Do que adianta? Compreende? Então, essa é a doutrina católica. De sempre, de sempre, de sempre. E a gente simplesmente nega isso junto com os outros heréges. Eles são heréges. Entende? Tanto quanto o outro. E este é o meu comentário, então. Então, você pode observar muito bem a hermenêutica de continuidade entre o Francisco, o João Paulo II, o Ben XVI. Todos eles são a mesma gangue. Todos eles são heréges. Claramente heréges. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Estão destruindo a religião católica. E estão levando as pessoas a pecar mortalmente. Porque essa é uma lei má. Objetivamente má. Você está sob uma máscara de bondade, com doces palavras. Estão levando esses cristãos orientais a pecar mortalmente. Estão levando as pessoas para o inferno, em vez de convertê-las. Então, e eles são servos, obviamente, servos do anticristo. Servos do demônio. Totalmente entregues aos propósitos de Satanás, para danar as pessoas. É isso que eles são. Eles não são realmente católicos. Eles não são servos de Cristo, de jeito nenhum. Isso é impossível. Impossível. A gente não tem como você dizer uma coisa dessa e se contradizer. Não tem. É claro que são todos eles heréges e que deviam ser expulsos de onde eles estão. Deviam ser tratados como heréges têm que ser tratados. Os católicos deveriam evitar contato com eles. Qualquer contato. Não importa a batina que eles vistam. A doutrina deles não é de Cristo. Nós somos obrigados pela lei divina. Pelo mandato apostólico. Isso é uma ordem expressa. Está na Sagrada Escritura. Está na tradição. Está no magistério. Nós não podemos ter relações com as pessoas. Não só com aqueles que são abertamente, como Francisco, mas como aqueles que se disfarçam mais, como o Ben Desejo e o João Paulo II. Como esses que se fazem de tolerantes, quando na verdade eles são lobos queirozes. Então, é isso. É isso que eu tenho a dizer. Essa história de proselitismo é dita e contada para enganar muita gente já muito antes do Francisco. Isso é uma velha calúnia, uma velha distorção do catolicismo que essas pessoas do Vaticano II adoram usar. Eles adoram. De forma, você não pode fazer proselitismo. Ou seja, você não pode ter aquela nota própria da Igreja Católica, que é o ser apostólica. Que é converter pessoas, converter corações, converter até nações ao Evangelho. Isso não pode ter mais. Não pode. O que a Igreja sempre teve, e tem ainda hoje. Agora, essa falsa Igreja do Vaticano II, não tem e não pode ter. Eles proíbem isso. Não pode ser apostólica. É isso que eles fazem. São realmente ladrões e salteadores. São verdadeiros mercenários. Que Deus os repreenda. E que queira Deus, queira Deus que isso acabe logo, porque é uma coisa insuportável. Como é que pode? A gente ter toda essa liberdade para fazer tanta maldade. Tanta coisa ruim. Levar tanta gente para o inferno. Como é que pode uma coisa dessa? É realmente muito difícil. Queira Deus que isso ache o seu termo o mais breve possível.